E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não um esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Música Mensageiro Deus enviou um seu profeta, é, seu profeta, é, 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 é. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Deus fez três Bíblias, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O futuro lar, o conjunto da fé cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Vamos seguindo ao futuro lar, Onde a noite lá não haverá, Onde o pranto para trás ficou, Onde o choro não se ouvirá, Tantos santos já chegaram lá, Já chegaram lá, Sob lutas e tribulações, E tribulações, Mas o choro em riso transformou, Toda angústia para trás ficou, Lá o céu não nublará, Ventos furiosos não sobrarão, Nunca mais árvores arrancarão, E as casas se revolverão, Nem tornados, nem tufões, Devastando toda a criação, Nem sepulturas, nem lágrimas, Derramamento de sangue não há, Não haverá mais guerras, Nem hélio fria de inverno, Nem o sol quente sua grama queimará, Mesmo o deserto florescerá. Nos veremos no futuro lá, Meus irmãos estão a me esperar, O irmão Brana lá conhecerei, Entre muitos o abraçarei, Meu coração anela o lindo lar, Pois em breve chegaremos lá, Chegaremos lá, Quando meu Jesus contemplarei, E com gratidão abraçarei, Lá o céu não nublará, Ventos furiosos não sobrarão, Nunca mais árvores arrancarão, E as casas se revolverão, Nem tornados nem tufões, Devastando toda a criação, Nem sepulturas, nem lágrimas, Derramamento de sangue não há, Não haverá mais guerras, Nem neve fria de inverno, Nem o sol quente sua grama queimará, Mesmo o deserto florescerá. Vamos juntos ao futuro lá, Vamos juntos ao futuro lá, Deus fez três Bíblias. Agora, Pergunta-se por que Deus teria que fazer três Bíblias. Ouvintes, É o mesmo que perguntar, Por que cada nação tem que ter a sua constituição, Seus códigos de lei, Por que? E para que? Ninguém, Absolutamente ninguém, Pode alegar ignorância, Em relação àquilo que determina o seu destino eterno. São Paulo disse que a natureza deixa todo homem inexcusável. Ela é uma das Bíblias. O profeta de Deus, Na mensagem do futuro lar, Do noivo celestial, E da noiva terreal, Afirma isto. Há um ensinamento da pirâmide, Que é pura tonteria. Quando você vê esse assunto de pirâmide, Isso já existia há muito tempo, Há muitos anos atrás. E é pura tonteria. Mas isso não deixa de falar de uma verdadeira, Um sentido verdadeiro da pirâmide, Genuína. Quanta coisa há que a pura tonteria, A respeito da Bíblia Sagrada, A escrita, Impressa. Tonterias, Heresias, E, Deturpações. Sendo que, A Bíblia é verdadeira, Genuína. Há tanta tonteria, Hoje, no mundo, Tomando a mensagem do profeta desta era, Sete trovões, Terceira puxada, Pura, Pura tonteria. Pura tonteria. Mas isto não quer dizer que exista o genuíno, A genuína revelação dos sete selos, Trovões, Dos sete trovões, Dessa terceira puxada, Terceira etapa, Puxada, Na qual nós estamos participando, Porque estamos nela. É um estado. A terceira puxada é um estado. Não é um dogma. Não é um pensamento próprio de homem. Não é uma coisa que tem que ser forçada. E ameaças que se não puderem ser revelados conforme eles, Bem entendido. Então, É porque não são eleitos, São caimitas, Esses termos De quem não tem o mínimo de ética, De confiança, De sustentação, De humbridade, Para o desempenho de uma coisa tão profunda, Tão importante quanto a revelação do Apocalipse. Afinal de contas, isto não é uma brincadeira. Mas há tanta tonteria em torno disso. Porém, Não é por isso que nós vamos recuar do genuíno, Do verdadeiro. Você jamais poderá deixar de receber uma nota de 50 reais, Porque existem notas falsas. Você não pode deixar de investigar a sua própria fé, A sua religião, vamos dizer, Porque isso pode acarretar um prejuízo eterno. Porque a pessoa pode tomar prejuízos diversos aqui na terra, Financeiros até morais, De todas as formas. Mas quando tange ao assunto de vida eterna, Ninguém deve abrir mão disto. E o sinal verdadeiro É que o eleito de Deus não abre mão da sua eleição. Não por força, não por discussão, Não por imposição, Não tentando convencer os outros A sua maneira. Não. É descaridade O que se faz Através destas tonterias Machucando pessoas Matando Até mesmo ovelhas. Agora, Há muita tonteria sobre a Bíblia. Há muita tonteria sobre a pirâmide. E se coloca uma pirâmide ali pendurada e coisas assim. Há muita tonteria na astrologia. Mas, eu pergunto. Anula a astrologia? Não. Eu não estou falando de astronomia. Da ciência que estudam os astros. Porque isso é um trilho. É uma ciência. É uma matemática. Mas, a astrologia Vem, antes de tudo isso, O zodíaco. Que é uma Bíblia. E profeta de Deus nos mostra Como Ela começou aí Com a Virgem É o primeiro Signo Do zodíaco É a Virgem E o último é o Leão Ora, isso é por coincidência? Não, isso começou realmente com a Virgem A Virgem Maria Uma Virgem conceberá E dará à luz um filho E termina com o Leão Apocalipse 5 Apocalipse 5 Quando João olhou Não viu o Leão Mas sim um cordeiro sangrento O Ares Sofredor Mas, na verdade Ele é reconhecido na Bíblia Como o Leão Da tribo de Judá Porque o Leão Porque o Leão fala Do rei Que não é o maior Mas o seu bramido Põe qualquer animal Muito maior do que ele Em silêncio Eles têm mais Cabeça do que o homem Eles obedecem mais Do que o homem O próprio jumento O boi Veja Isaías Capítulo 1 O profeta Isaías Afirma isso Citando jumento E boi É o jumento, sim Que tem o bom senso De mamar Tomar leite Só até uma certa idade Depois Que é desmamado Nunca mais toma leite Como também o boi É muito importante É muito profundo Por isso eles não morrem De obesidade De infarto cardíaco Diabetes Derrame cerebral Não Agora Voltemos aqui Há uma pirâmide Genuína Veja só Como nós estamos Reforçados Amparados Amparados Inescusáveis Ninguém pode dizer Ah, eu não sabia A lei Não aceita O homem Ignorar a lei Matou Porque não sabia Que era crime Matar Matar Uma outra pessoa Uma outra pessoa Ele não pode Alegar ignorância Qual advogado Que chegaria Diante do júri E diria Senhor juiz Os senhores jurados Os senhores jurados Esse homem Matou porque Ele não sabia Que não podia matar É capaz Do advogado E ser preso também Então está aí Deus fez três bíblias Bíblias E você mulher Está inexcusável Se um versículo só Da bíblia sagrada Uma palavra Jogou toda a humanidade Nesse caos De cemitérios De microtérios De cadeias De doenças Epidemias Apenas uma palavra Que mudou disto Lá no Éden A serpente Com seu evangelho moderno Erudito Diz pra ela Não Certamente Não morrerás Pode comer Ou suficiente Se uma palavra apenas Foi suficiente Para jogar Toda a humanidade Neste caos Uma palavra apenas É suficiente Para salvar Salvar Deste caos Uma palavra apenas Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é uma palavra apenas Jesus Cristo Reflete Um único Deus Não três E ele é apenas Uma palavra O suficiente Olha Olha Um centurião Um centurião Que era tido Como pagão Eu disse para Jesus O meu criado Jás enfermo E pelo interesse dele Ele Ele amava muito Aquele criado Ele amava muito A pessoa procurar Jesus Uma autoridade daquela Era Era Estar disposto A se humilhar Mas ele disse assim Eu não sou digno De que Tu entres Debaixo Do meu telhado Mas diga Apenas Apenas Uma palavra E o meu criado Será curado A Bíblia Essa Bíblia É um extrato Você é um extrato Desta Bíblia Esse é o grande mistério Que o mundo Não pode Conceber Jesus disse A voz Vos é dado Conhecer Mas a eles não Apenas Uma gotinha Desse perfume Faz com que Toda Sua atmosfera Fique Gostosa Apenas Uma palavra Tem uma viúva Que ela tinha Apenas Um pouquinho De azeite Não tinha toda A Bíblia Aquilo foi o suficiente Deus Te abençoe Deus Tem nos abençoado Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 Traço 970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Ó Pai que estás no céu Ó Pai que estás no céu Eu te agradecer Teu cuidado Teu abraço A me envolver Graças a ti, Senhor Graças a ti, Senhor Por dirigires meu ser Entre as flores e os espinhos Quero te agradecer Ó Pai que estás no céu Ó Pai que estás no céu Ó Pai que estás no céu Eu te agradecer Teu cuidado Teu abraço Ó Pai que estás no céu 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 Por dirigires meu ser Entre as flores e os espinhos Quero te agradecer Obrigado, muito obrigado A ti Vou dizer porque não tenho Porque não tenho temor Eu não temo mesmo nada Pois eu tenho um Senhor Eu não temo se a estrada É escura e não tem luz Eu não temo mesmo nada Pois na frente vai Jesus Eu não temo a escarpada Nem o lobo a me espreitar Eu não temo mesmo nada Nada pode me assustar Eu não temo se a estrada É escura e não tem luz Eu não temo mesmo nada Pois na frente vai Jesus Eu não temo seus amigos Me abandonarão também O temor não vai comigo Pois a fé comigo vem Eu não temo se a estrada É escura e não tem luz Eu não temo mesmo nada Pois na frente vai Jesus Eu não temo esta vida Nem aquela que há de vir Pela estrada Pela estrada Tão cumprida Cristo vai me conduzir Eu não temo se a estrada É escura e não tem luz Eu não temo mesmo nada Pois na frente vai Jesus Pois na frente vai Jesus Pois na frente vai Jesus E não tem luz Por que voem Jesus Espada Obrigado.